Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui tá falando eu, Troll, pessoal, e bem-vindo a mais um vídeo aqui. E pessoal, nesse vídeo aqui, estou trazendo Horizon Zero Dawn, a DLC aqui, que é aquela Frozen Wise, alguma coisa assim, do tipo... Como vocês sabem... Eita, maluco, peraí, deixa eu primeiro matar esse frango aqui, lazarento, porque eu quero fazer a introdução, né? Isso, morre, morre. Caraca, o bicho não morre, mano. Aê, lazarento. Vou pegar aqui, ó. Cacete, mano. Vai. Beleza, 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 beleza. Já começamos já milhão, já. Já começamos já milhão, já. Não era assim que eu queria começar. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Beleza. A versão aqui, a DLC, que lançou hoje, dia 7 de novembro, de outubro? Novembro, pô. Novembro. Novembro, tô falando. É que ali tá a mesa, mas é novembro. Lançou aqui. Então vamos pra cá, pai. É DLC, né? Então só vamos... Eu já tô aqui, já conectado aqui, ó. É só vir até aqui. E a gente vai ver como que vai ser essa DLC. Vai ser maneira mesmo. E, pessoal, já aproveita e já dá aquele like favorito aí, né? Compartilha esse vídeo com seus colegas aí. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais aí. Só vamos. Malu, eu tô indo no caminho, certo? É, não era bem nesse caminho que eu queria fazer, né? Mas dá na mesma também. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Pega a plantinha aqui da cura. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Estoura, estoura. Estoura o miolo do bicho aqui. Pega tudo que tem direito aqui. Isso. Só vamos, só vamos. É o que? Ele me ensina aqui. Caraca, pessoal. Essa DLC aqui foi um pouquinho carinha, né? Mas eu vou ver se vai valer a pena, né? Ter demorado um ano, né? Faz mais que faz um... Foi no começo do ano aqui, né? Que lançou. O jogo... Só vamos ver, né? Eu acho que não vale a pena. Eu acho, não sei. É subido com isso aqui, né? Eu tô indo no caminho certo? Não, eu não tô. Porque tem uma subida logo ali e eu tô fazendo tudo errado. Deixa eu ver. É, tá certo. É logo ali a subida. E eu sei que eu vou acabar morrendo. Uma pessoa é burra mesmo, né? É aqui. É mais pra frente. Ai, meu Deus. Cuidado, Deloitte, pra não se matar, mulher. Isso, isso. Ih, ih, ih. Isso. Bora descer, bora descer. Beleza, ainda bem que eu tenho algo de cura aqui. Só vamos, só vamos. É, não quebrou o gelo, né? Deixa eu ver. Eu tô indo no caminho certo agora. Tô indo no caminho certo. Beleza, só mais um pouquinho. É. Porque senão eu vou fazer cagada aqui. E pra fazer cagada nesse jogo aqui, você já sabe. É, pessoal, tem um cardzinho aqui. Acessem aí, né? Pra vocês assistirem a série completa. Quem ainda nunca, quem ainda não viu, né? A série completa. Vou deixar aí na descrição mesmo. Do vídeo. Passem lá, que a série tá bem bacana. Tá completinha, bonitinha. Do estilo troll aqui. Do estilo troll. Do estilo troll. É nóis, mano. Eu tava na perspectiva que essa DLC ia ser boa. Vamos ver se vai... É boa mesmo, né? Dura que eu tenho pouca... Eu tenho pouca... Pouco recurso ainda. Não tenho muito recurso. Dura conseguir esses recursos. Tipo, corda... Esses outros negócios assim, mais... De buenas. Dirija. Vamos salvar aqui, né? Porque se acontecer alguma mergulhinha com a gente... É o caminho pro território deles. Eu não sei se é caminho pro território, não. Vai, Eloy. Vai, vai. Pula, 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 pula. Vai, filhão. Isso. Isso, uma cabra? O que é isso aqui? Pedra? Não, pedra eu não quero. Caraca! Eu não tinha visto o cabra aqui. Não parece que conhece esse caminho, caçador. É de bode. Cabra não. Bode. Vou pegar o suplemento que tem aqui, né? Beleza. Beleza. Vamos falar com ela. Parece que você tá bem longe de tudo. Aonde essa trilha leva? Pra mim, ela leva ao sul, longe dos Banuki. Passei o cemitério. Banukai me proteja. Essa é a saída mais rápida do corte, em vez de passar por todo o território Osseron. E acredite, vai querer sair rápido do corte. Eu ainda nem cheguei, porque eu iria querer partir. Estranhos ataques de máquinas? Uma maldição na montanha? É o bastante pra eu querer ir logo pra Meridiana. Está indo à Meridiana? Sim. Me nomearam enviada na corte do rei Kardia. Ninguém mais queria fazer isso. Não é tão ruim. Eu só reconto as canções de Banur e os Kars já desenham aqueles pequenos glifos. Conto pra eles sobre a raiva crescente das máquinas. O rei Kardia ainda oferece ajuda, apesar de saber que os Banuki não vão aceitar. Que tipo de máquinas estranhas? E que tipo de maldição? Máquinas mais fortes do que qualquer coisa no sul, ouve dizer. E a fumaça sai da montanha como uma pira funerária, dia e noite. Mas como eu falei, eu prefiro passar direto. Que tipo de lugar é o corte? Ele fica na fronteira de tudo. Na fronteira de Banur, na fronteira das montanhas, dos territórios das outras tribos. O lugar sofreu na guerra contra os Kars já. Mas sofreu antes disso também. A vida lá é um teste. Sobreviver no limite. Não muito acolhedor. Entendo porque prefere seguir. Lá é o que você carrega consigo nas costas. Bem, valeu pelo aviso. Tô curiosa sobre essas máquinas lá. Então o aviso não funcionou. Entendo. Vocês aventureiros são todos iguais. Boa sorte. Beleza, né? Somos aventureiros. Pra onde que a gente tem que ir? Só seguir normal aqui, né? Caraca. Eu já sei que vai dar merda. Porque, né? Se tem bicho novo... Ô, não é por aqui não, né? Ué. É por aqui? Ah, não. Por aqui, nosso burrão. Tá fazendo o que, Eloy? Esse caminho leva ao corte. Skyline. Os Banuki não tem nada a oferecer, além de misticismo inútil. O eclipse não ficará parado enquanto fica brincando na neve. Volte para a tarefa. Que surpresa você ainda estar aqui. Pensei que tivesse partido. Me desculpe, ainda estou preocupado com o destino do mundo. Estive pensando. O Rost me contava histórias sobre os Banuki e os xamãs deles. E como eles amarram cabos azuis ao redor da pele. Tipo alguém que a gente conhece, né? Então, na verdade, você só quer que eu fique longe dos Banuki? Para não me aproximar do seu passado. Não é o passado que me preocupa, Eloy. É o futuro. Ou a possível falta desse. Por isso, deve parar de tagarelar e voltar ao que interessa. Mas, como sempre, faça como quiser. Sensível. Ele é sempre o culpado, né? O Scarlet. Mas, no finalzinho, quem assistiu a temporada aí, sabe que o cara aí é meio desconfiado. Você tem que desconfiar meio do cara. Entra, nascente. Oi, meu Deus. Incinerante, que bonitinho, pô. Ele é frágil o quê? Fraqueza, gelo, gelo. Puta, mano. O bicho é forte pra cacete, mano. Fuga. Cacete, mano. Calma, Eloy. Calma, 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 calma. Cacete, mano. É muito forte. É, o cara... A mulher tava certa, né? Os bichos eram fortes, mesmo. Ai, corre, 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 corre. Beleza. Uh, trolei! Vai, 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 trozinho. Vai, 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 joga fogo, joga fogo. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Morre. Mano do céu, mano. Isso. Pegamos, matamos essa porcaria velha. Oh, bicho é do mal, pessoal. Bicho é do mal. Chegamos ao level 35. Falei agora, meio estranho agora, mas beleza. Beleza, tem que subir aqui. Mas vamos ver o que que tem ali. Aqui no cantinho. O que que o bicho tava fazendo? Acho que não tinha nada. Vamos upar o nosso aqui, ó. A gente tem... Dá pra gente upar esses negócios aqui que é novo, ó. Essa viagem, viagem. A gente precisa reciclagem de cacos ou coleta... Eu acho que essa aqui é boa, pô. Essa aqui é boa. Vamos upar essa daqui. Essa aqui é muito boa. Pelo menos a gente vai precisar sair dos bichos, sair de cima do cavalo. Cavalo não, né? Do cabeçalar ou qualquer outro tipo, né? Pra gente montar. Tá, então vamos Nash aqui. Caraca, mas o bicho consome mesmo a flechada, mano. Cê é louco. Forte mesmo. Já sei que vai vir bicho, então, ruim. Esse daí era difícil pra matar. Agora os outros, mano. Cê é louco. Não vai dar não. Não vai dar não, babá. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Melige. Vamos subir. E pessoal, já dá aquele like favorito aí, né? Pra fortalecer o canal aqui, cada hora crescer mais o canal. Eu sempre falo isso aí pra se inscrever, pra sair. Sempre bom, né? Ok, acho que essa é a recepção deles. The Frozen Whites. The Frozen Whites. Aí sim, maluco. Gostei. Tem certeza que não vai passar frio aqui, Nora? Eu suei um pouquinho com a escalada. Beleza. E a trilha sonora, pessoal. Você chegou ao corte, forasteira. Sem dúvida, é das melhores. Fumaça saindo da montanha. E do Flamengo já vai. Pra que será? Ah, tá ali a montanha. Ah, mano. Isso daí? Ah, isso é louco. Xé, é louco. É coisa ruim ali. É coisa ruim, Eloy. Eloy gosta de ir em coisa do lugar que é ruim. E aqui estamos te esperando. Salvando. Algo grande deve estar acontecendo. Quase todo o vilarejo está seguindo para a fumaça. Não diga, né? É o único lugar que tem. Se prepare para algo em comum, Nora. Burgrand, mercador de necessidades. Muitas vezes os Banuki botam fogo nos mortos. Mas hoje não. Por que os corpos não puderam ser recuperados? É. Situação pesada. Os melhores guerreiros. Perdidos. Então estão preparando uma despedida diferente. Não, 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 não. Ah! 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 o que coloca as máquinas contra nós. E assim, pergunto, vocês conseguem ter a coragem dos que se foram? Vão lutar e morrer assim como eles? Meu valor, minha lança! Nosso sangue tá nos seus dedos, Aradak! Somos Maguba. Os inimigos são presas. Um Daemon. Que controla as máquinas. Máquinas que aniquilaram os melhores deles. E o que querem fazer? Querem voltar pra lá. Idiotas. Uma informação de graça. Eloy. Eloy. Eu já estou aqui há dois invernos. E ainda não consigo entender os Banuki. Olha essa confusão. Isso começou com uma xamã, Oria, falando sem parar sobre vozes e daemons lá no Tambor do Trovão. Então eles levaram o Erek pra lá, e metade deles acabou morta por máquinas. Quando Oria sumiu, achei que ela tinha levado todos os loucos. Mas não. Olha o Aradak preparando a tribo pra tentar outra vez. Tem algo sobre os Banuki que você não entende? É. Bom, pra eles tudo é um teste. Provações a vencer. Desavios a sobreviver. Pelo visto, eles não têm muita escolha num lugar como esse. É. A terra é fria de rachar os dentes. E cheia de feras. Eu não seria doido de recusar ajuda a preços camaradas. Acredite, eu tentei convencê-los. Mas um Banuki que não tem nada pra provar, prefere mesmo se matar. Já ouviu falar em alguém chamado Silence? Alto, muito sisudo, cabos na pele. Tipo um xamã. Já ouvi esse nome uma vez ou duas. Mas sempre baixinho. Como se fosse um monstro que os Banuki querem esquecer. Não sei bem o que aconteceu, mas tenho a impressão de que ele mexeu com o conclave. Ou eles mexeram com ele. Com o clave? Os xamãs mais importantes se reúnem em Banur de tempos em tempos pra aprender as últimas mandingas. Não sei como todos eles cabem em uma barraca só sem aqueles chapéus loucos ficarem se enroscando. A Orea compareceu ao encontro. Mas quando perguntei como é que era, ela só olhou feio pra mim. Então se quiser saber mais, terá que encontrá-la. E ela tem que gostar de você, eu acho. Boa sorte. Quero saber mais sobre esse Daemon. Papo furado, Eloy. Ou algo de verdade. Alguma relação com o comportamento das máquinas. Então, você precisa encontrar Orea. E ela foi vista por último indo para as montanhas crista fria. Dizem que só os xamãs sabem ir além daqueles picos gelados. Mas eu sei onde você pode encontrar o aprendiz dela, Nautuk. Ele foi ao norte do rio, atrás de rumores. Rumores? E não são bons, não. Ataques repentinos na neve. Estruturas novas e estranhas. Uma nova máquina. Nunca se viu nada parecido. Agora fiquei interessada. Obrigada, Burgred. Imagina. Será que a Arata aqui pode me dizer mais sobre Orea ou o tambor do trovão? Vale a tentativa. Vamos conversar com esse maluco aqui. Não quero mais que falem desse jeito. A dúvida pesa mais que neve acumulada. Perdoe-me, meu chefe. Estaremos prontos para a próxima tentativa. Tentar não é o bastante. Tem que conseguir. Entendeu bem? Meu chefe. Bom. Forasteira. Então você quer conversar? E esse Damon que mencionou? Se você tem forças, pode ir lá fora ver os sinais por si mesma. Ele mudou as máquinas. Ficaram fortes, ferozes. Mas o que é? Um assunto reservado aos xamãs. O seu Oera que veio desse lugar? Não. Convocamos a maioria dos nossos caçadores desde Banora para enfrentar esse Damon. Mas aqui é o meu lugar. Fiquei para enfrentar os Karja quando os outros fugiram para as montanhas. Alguns companheiros seguem comigo. Os que sobreviveram. Então há outros Oerax no Limear da Ode? Sim. O vilarejo fervilha com os Banuque que precisam de mercadorias ou abrigo. Após o fim da guerra, ele cresceu a partir de um acampamento. Rápido como flores entre geadas. Talvez ela dure até os Karja começarem outra guerra. O seu Oera que veio desse lugar? Não. Convocamos a maioria dos nossos caçadores desde Banora para enfrentar esse Damon. Mas aqui é o meu lugar. Fiquei para enfrentar os Karja quando os outros fugiram para as montanhas. Alguns companheiros seguem comigo. Os que sobreviveram. Bem, acho que é isso, então. Bom, mais ação e menos conversa. Certo. Beleza. O cara está expulsando ela. Vamos lá, vamos falar com esse cara aqui. Vamos lá, vamos para lá. Vamos primeiro salvar aqui, né? É sempre bom. Só vamos. Só vamos. OURIA. OURIA. Beleza, estão pegando uns... Umas melhorias também aqui, né? Para já dar aquela... Oupada, né? Qualquer coisa. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Opa, essa daqui. Beleza. Tudo bonitinho agora. Tudo opado, tudo no grau. O pessoal vai estar tenso. Espero que não passe de 20 minutos. Já passou de 20 minutos já o vídeo. Já vamos ver se deixa pelo menos em 30 minutos, meia hora, né? Sai daqui, Eloy. Isso. Pegar isso aqui, ó. Que é de vida. Que a gente está precisando. De plantinha de vida. É, tomara que não seja, Elo, pô. Outro body? Body. Outro body. Meu, mano. O cenário está muito bonito, pessoal. O cenário está muito bonito. Olha aqui, ó. O cara aqui, ó. Tá pôrga, mano. Que isso? Não se tem, eu tentar... Será? Não, eu vou primeiro falar com ele aqui, vai. Não, Tuk. Quem é você? Como me encontrou? Burgrind disse que você estaria aqui. Ele é persistente. Já falei pra aquele Ooceran mil vezes. Eu não preciso comprar nada. Eu não tô vendendo. Eu só preciso encontrar Orya. É, não vai dar. Ela foi para um lugar onde só xamãs podem ir. Ela busca conselhos da voz que sai da luz azul. Essa é a tarefa dela. E a tarefa que ela me deu é observar o que o Daemon faz. Impedir que ele avance, se puder. Mas o que posso fazer com essas torres? Em poucas semanas, elas brotaram por todo o corte. A energia do Daemon pulsa nelas. Reúne as máquinas e até as conserta. Arataki disse que este Daemon enfurecia as máquinas. Olha ali. Aquelas com uma marca púrpura. Elas pertencem ao Daemon. São fortes, mas perigosas. E eu já vi essa coisa antes. Uma corrupção. Mas não foi pelo seu Daemon. É mesmo? Então você sabe mais do que eu. Essas torres faziam parte da sua corrupção? Não. Essas eu não conhecia. Como falei, elas fortalecem as máquinas do Daemon. Devem ser impedidas. Está bem. Quer evitar que o trabalho do Daemon se espalhe? Sei por onde começar. Com o arco e a lança. Forasteira, espere. Não vai me dizer o seu nome? Eloi. Ótimo. Se você não sobreviver a essas máquinas, ao menos eu posso contar o que você fez para a Uria. Valeu pelo voto de confiança. Mas não perderei. E quando acabar, você vai me dizer onde ali está? Cara, a Eloi é sempre assim, né? Tem aquelas vezes ela dá umas queimadas na pessoa. Bonita. Será? Será, 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 será? O que é isso? Então, primeiro tem que destruir a toga. Não tem essa. O que o que eu tenho? Porque tu ta indo? Beleza, 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 vai 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 vai. Filho da mãe mano Sai daqui, oh bicho, o azarinho. Ah, beleza né? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Pega aqui... Ataca ele, po! Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Você vai morrer no meio do caminho, Eloy Puta, mano Sai, 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 sai Sui, 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 sui Beleza, beleza 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 Ah, que merda, mano Meu Deus Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza 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 Que merda. Com cada rajada que ele dá ali, a vida dele aumenta. Beleza. Certo. Isso aqui acho que já mata, aliás. E... Mano, eu tô com a cabeça só isso aqui, só pra matar um... Sendo que tem outros ainda. Vamos tentar ali na manha. Cura, 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 cura. Converte, né? Cura, não. Cura, 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 cura. Beleza. Vamos ver se essa coisa trabalha pra mim. E aí, eu tô aqui, ó. Vem, seus otários. Vem aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem aqui. Tem medo? Vem aqui, ó. Tem uma surpresinha pra mim, Cílio, ó. Vem. Só vem aqui. Beleza. Beleza, matei. Viu, pessoal? É só estratégia. Só estratégia boa. Vem aqui. Vai. 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 Vai, meu. Isso. Beleza. Beleza. Peguei tudo que eu tinha de direito aqui. Sobrou uma, né? Faz parte. Agora vamos falar com o cara lá. O cara vai ficar com o cara meio que, como ela fez isso? Mas a gente sabe como que ela fez. Parece que consigo cuidar das máquinas e torres. Damon é o próximo. Você tomou o poder dele pra si de alguma forma. Pode ser que Orya deva mesmo te conhecer. O que ela busca é esperança. Depois do que eu vi, você poderia mostrar pra ela. Ela tá em retiro pra além dessas montanhas. A Crista Fria. O caminho do xamã deve ser percorrido até lá. Saberá que chegou ao fim quando ver um santuário. Uma grande máquina coberta de brilho azul. Os xamãs que chegam ao fim pegam um pedaço de recompensa. Se for boa e chegar lá, pode pegar também. Terá merecido. Você disse algo sobre brilho azul no fim do caminho do xamã? Um cristal que se forma nos corpos das máquinas no gelo mais antigo. Nós, Banuki, pensamos que é a luz azul ou algo assim. Congelada ao escapar da carcaça. Você pode achar mais interessante se souber como esse cristal é valioso. Burgundy disse que você é aprendiz de Orya. Quando é necessário, eu sirvo o chefe e seu oer aqui como conselheiro, batedor, representante da luz azul. Quanta responsabilidade. Não sei se consigo seguir o exemplo de Orya, mas tenho que tentar. Devo isso a ela. Ela tentou a sorte comigo. Um aspirante a xamã do fim do mundo. Ninguém faria isso. Você estava com a Orya quando atacaram a montanha? De fato, eu queria, mesmo com o que aconteceu. Mas não sou um guerreiro e ela pediu pra eu esperar. Quando Orya e o chefe voltaram, eu vi que eles discutiam um pouco. Mas não sei dizer sobre o que era. Aí ela veio até mim, deu a minha tarefa e nos deixou. Como atravessa o caminho do xamã? Vá para a crista fria. Então siga os marcadores pelas cavernas de gelo e cachoeiras. Depois escalhe até o santuário. Mas cuidado. O caminho é pra ser uma provação, a prova final do treinamento de um jovem xamã. E Orya estará no final dele? Não. Ela está mais pra cima. Em algum lugar da montanha. Se você a vir, diga pra ela. Que eu acredito que ela escutará a voz de novo. Pessoal, vou ficando por aqui mesmo. No próximo vídeo aqui, a gente continua aqui até chegar ao xamã. Então já dá aquele like favorito aí. Tamo junto. Não sei se ele passar aqui, ó, nos outros vídeos aí. Então já dá um like lá também nos outros vídeos. Tamo junto. Comenta. Então manda a dizer. Falou, fui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.